Oi amigos do meu canal e do Youtube, e aí tudo bem com vocês? Hoje pessoal, eu estou aqui fazendo um tour pelas algumas das minhas orquídeas que deram flores esse ano e eu vou começar por essa, olha olha só que coisa mais linda ela é lindão pessoal, não vou estar falando nome e espécie não, porque agora eu não lembro essa aqui também que eu não lembro o nome olha aí que a floragem dela já está acabando ela deu cachos lindos, como eu mostrei em outros vídeos mas agora já está acabando é a floragem dela, é essa aqui temos essa aqui que é a ceboleta que tem florinhas lindas temos essa aqui que é uma das queridinhas de colecionadores que é a cataceto fibriato olha só que lindo eu tenho algumas cataceto aqui temos essa aqui, olha que é a chuva de ouro é linda também e temos essa lindeza aqui eu não sei na verdade se é bem uma suculenta ou se é uma orquídea ou se é uma mistura das duas mas ela é linda, eu não sei o nome ela abriu flor aqui na verdade ela parece um rabo de dragão porque na verdade eu vi mas não tenho certeza não, eu vi na internet o rabo de dragão parece, mas eu não tenho certeza não pessoal pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva aí você que já é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário e quem não ativou ainda o sininho, ative o sininho para receber as notificações espero que realmente vocês gostem do vídeo esse foi o tour pelas minhas orquídeas pessoal, eu não vou filmar porque a flor já acabou mas também uma olho de boneca deu flor aquela olho de boneca comum e também teve florada de outras aqui que eu não filmei mas agora em diante eu vou estar filmando para vocês todos que derem flor beijo pessoal, tchau fiquem com Deus, até o próximo vídeo